Seja bem-vindo à Igreja Apostólica Vida Nova. Estamos felizes por ter você aqui. Agora, fique ligado em nossa programação. Você tem de 12 a 18 anos, canta, dança, interpreta ou tem um talento especial? É hora de compartilhar esse dom com a gente. Vem aí, Rede de Talentes RDA, dia 9 de outubro às 19h. Para participar, é só fazer a sua inscrição com os líderes após os cultos. Vem para a rede porque vai ser top! Você já foi ao Encontro com Deus? Então prepare-se para viver algo sobrenatural. Dias 14, 15 e 16 de outubro, teremos o Reencontro. Um final de semana totalmente voltado para você renovar o seu relacionamento com Deus. Quer participar? Então faça sua inscrição após os cultos, porque as vagas são limitadas. E o Reencontro é... Sobrenatural! O preço da liberdade é o tema do próximo Inception, um treinamento de evangelismo que ensina uma nova forma de proclamar o Evangelho em nosso contexto da sociedade atual. Dia 15 de outubro às 19h30. Vem para o Inception! E aí, pessoal! O Dia das Crianças está chegando e a gente vai ter várias coisas legais aqui na igreja. De sexta para sábado, dias 14 e 15 de outubro, para quem tem de 4 a 11 anos, a gente vai ter um acampamento muito louco com jogos, brincadeiras, dança e música. Então, você precisa vir preparado com seu cobertor, travesseiro e todas as coisas para dormir aqui. Não se esquece, hein? Para os bebezinhos do berçário, também vai rolar uma atividade bem divertida. Mas para eles, a programação é só no sábado, no dia 15 de outubro, a partir das 21h30. Ah! Também, no sábado, às 21h30, o Ministério Infantil vai ter uma palestra com café da manhã para nossos pais. E aí, já ia esquecendo! Todo mundo que vai participar, precisa fazer a inscrição com o Ministério Infantil, depois dos cultos. Eu não sei você, mas eu já estou contando os minutos para a Campa Kids 2016. Vai ser muito bom! Segunda-feira, às 20h, Nova Vida em Cristo, Independência Química e Alcoólica. Terça-feira, às 14h30, Mulheres em Movimento e Gideões de Oração, às 20h. Quarta-feira, às 14h, Reunião da Vigoridade. Às 16h, Inspire Vida Nova, Atividades Físicas para Vigoridade. E culto, às 20h15. Sexta-feira, às 20h30, Jardim da Adoração. Sábado, às 17h, Células de Jovens e Adolescentes. E às 20h, Rede de Jovens. Domingo, às 19h, Rede de Adolescentes Especial, RDA de Talentos. E cultos, às 21h30 e às 19h. Terça, quinta e sexta-feira, Células, às 20h30. O Ministério Social está arrecadando alimentos não perecíveis. Então, você que é líder de Célula, já pode pegar o seu pacote para montar a cesta básica. E se você ainda não faz parte de uma célula, também pode colaborar retirando um ticket com a diaconia após os cultos. Para mais informações, procure o responsável pela ação social. Precisamos de professores voluntários para o Ministério Infantil. Aos interessados, favor procurar o líder do Ministério ou os professores no rol infantil. Esteja por dentro das atividades da nossa igreja. Acesse o nosso site e visite as nossas redes sociais. Acesse o nosso site e visite as nossas redes sociais.